A CIDADE NO BRASIL Mas o que eu estou vendo é o seguinte, é uma empresa motivada a fazer o melhor e que está fazendo os investimentos. Então eu tenho que dar essa oportunidade para que esse investimento se materialize e eu tenho que dar oportunidade para ver isso aí proporcionando uma melhoria da qualidade da prestação de serviços. Nós estamos dando alguns passos. O primeiro passo vai ser uma frota de carros novos que vão chegar para prestar um melhor serviço para o cidadão. Nós vamos ver um melhor sistema de controle. Esses carros inclusive já estão com a tecnologia adaptados para se encaixar nesse sistema de controle operacional que vai ser mais eficiente, que vai ser mais moderno. Então tem toda a substituição, toda a revisão de parte elétrica, tem toda a revisão de serviço nas estações no que diz respeito a estela-bolante, elevador, acessibilidade. Tem toda, enfim, tem uma série de investimentos que serão feitos, que estão programados. A gente está acompanhando isso de perto. Tinha uma previsão de chegar, o primeiro carro agora em fevereiro está aqui, o primeiro carro está chegando. Então nós vamos acompanhar isso de perto para chegar no nível, na melhora do nível de prestação de serviços. A gente quer um serviço bem prestado. A gente vai acompanhar isso de outurnamente. A gente vai procurar e vai cobrar a melhoria da prestação de serviços o tempo todo. E eles sabem disso. Eles sabem quantas reuniões desde que nós assumimos, cobrando a melhoria da prestação de serviços. E eu acho que a prova está aqui. Está começando a chegar trem novo, por exemplo. A gente vai botar trem novo à disposição do usuário. Eles estão fazendo toda a revisão de parte elétrica, estão fazendo toda a revisão de via permanente. Então eu acredito que realmente a gente vai experimentar uma melhoria na prestação de serviços. Governador, vou falar na Rádio CBN aqui. O Ministério Público tem sido bastante incisivo em relação à parceria PAP e à mobilidade. Inclusive disseram que não viram com bons olhos o plano de atuação entregue pela empresa, que foi aprovada inclusive em fevereiro. O senhor acredita que esse posicionamento a favor da via mobilidade possa arrumar algum tipo de problema com o Ministério Público? Não tem posicionamento a favor da via mobilidade. Tem posicionamento a favor do usuário. A aposta que eu estou fazendo é naquilo que vai trazer a maior quantidade de investimento no menor prazo possível e que vai trazer a maior repercussão para o usuário em pouco tempo. Qual seria a solução? Voltar para a CPTN? Voltar para a administração pública? É essa a solução que o Ministério Público está propondo? Quantas empresas de mobilidade existem no mundo capaz de operar essa vida? Eu estou enxergando o que é melhor para o meu usuário, o meu cidadão. É essa a preocupação que eu tenho. E eu vou perseguir o que é melhor o tempo todo. E aí, governador de estado sou eu. O executivo está aqui. No dia que você permitir que o Ministério Público governe o estado para você, você está muito obrigado. Bom, nós temos linhas da CPTN que vão ser estudadas para fins de concessão. Linhas 11, 12, 13, mais 10 e 14. E nós temos linhas do metrô, novas linhas do metrô para estudo. E aí ele está falando das linhas 19 e 20. Não, não, o governo tem que fazer, é o concessionário que tem que fazer. O concessionário que quando estudou a concessão, estudou o projeto e fez sua proposta, certamente ele não viu os problemas todos que ele tinha que viver. E é por isso que ele passou um ano enfrentando o problema. Eu acho que os problemas agora da linha, os problemas que eles herdaram, da CPTN, já estão completamente compreendidos. Isso fez com que eles tivessem a necessidade de investir além do plano de negócio. Então eles vão investir em recursos a mais do que estava previsto. A gente está falando de quase 600 milhões de reais a mais do que tinha sido previsto inicialmente. para fazer frente ao nível de serviço que você deseja. Ou seja, a gente vai cobrar aquele nível de serviço que está previsto no contrato. Em termos de regularidade, em termos de reto, enfim. Nós vamos cobrar tudo que está sendo previsto no contrato. E para chegar nesse nível de serviço, eles vão ter que investir a mais do que estava previsto no plano de negócio. Ou seja, o que eu entendo é que eles não dimensionaram o problema corretamente. Esse é um problema da empresa. Estão tendo que botar mais dinheiro agora. E nós vamos cobrar que eles coloquem realmente mais dinheiro, que eles façam mais investimento para melhorar a qualidade da prestação de serviço. Nós vamos perseguir essa melhoria da qualidade intensamente. Até o último momento. Porque se eles não conseguirem prestar um serviço de qualidade, nós vamos tirar a empresa sem dúvida nenhuma. Mas qual é a aposta que hoje o governo do estado faz? É que eles vão ter capacidade de dar a volta possível. Porque nós estamos vendo compreendimento. A gente está vendo o plano de negócio. A gente está vendo o volume de dinheiro que eles estão investindo. A gente está vendo as substituições de equipamento que eles vão fazer. Ou seja, tudo que está desenhado nos leva a crer. E aí, a gente tem elementos para isso, que a gente vai ter uma melhoria substancial na prestação de serviço. Essa é a aposta que a gente tem que fazer. Acho que qualquer gestor faria a mesma aposta que nós estamos fazendo nesse momento. Governador, bom dia. Léo Doca, aqui embaixo, da Agência Transporte Brasil. Minha pergunta é sobre o compartilhamento do transporte sobre trilhos de cargas e passageiros na região metropolitana de São Paulo. Inclusive, houve alguns transtornos no passado. Quer saber que tipo de investimento você vai fazer para melhorar o fluxo de cargas que passa hoje pelos ramais da CPTM. Veja que um passo importante nós demos lá atrás quando aprovamos a prorrogação do contrato da MNS. A prorrogação do contrato da MNS vai trazer como investimento uma segregação da linha de carga com a linha de passageiro. Nós passaremos a ter uma linha exclusiva para carga, de perus até manual feio. Então, a gente vai eliminar esse conflito carga-passageiro. Isso, obviamente, vai aumentar a capacidade de carga transportada e vai melhorar também a fluidez do trem de passageiro. Então, a gente tem ganho de capacidade nas duas pontas. Isso aqui de projeto e também que a gente sabe que é justamente nessa distribuição, né? O sistema de ar-conscionado também é inteligente. A gente não faz o que a gente quer e a ideia do que a gente quer. E a gente mudou todos os meus amigos. A janela, como tem uma coisa bem bacana, que a gente tem um dispositivo na janela. A gente tem ar-condicionado. Tive uma falha, tive algum problema, parou um pouquinho de funcionar. Lá dentro da cabina, a gente consegue abrir a janela automaticamente aqui, ou o copo passageiro também, mas sem dúvida, pensando em segurança, o nosso cliente é uma outra coisa melhor. Isso. O painel, todo o mapa de linha, então ele fica um pouquinho pequeno, mas o que é bacana, a ideia é isso, que enxerga as duas linhas ali. E aí ele vai, conforme o trem vai se deslocando, ele está mostrando a localização do trem. A porta também é um pouco maior, né? Se a gente pegar... Se a gente até olhar o trem, está lá. É 1,30 que a gente tem. E aqui a gente tem 1,60. Facilita a entrada e saída. O Tarcísio aqui para a página Paparazzi Ferroviário. Vamos lá. Tarcísio, sobre o novo trem, sobre os investimentos aí na Via Mobilidade, o que o senhor tem a dizer? Olha, a gente vê o acerto da Conceição. Primeiro, porque nós estamos vendo aqui um trem completamente novo. É o primeiro de sete que vão chegar no primeiro semestre. Ao longo desse ano serão 25 trens novos. Obviamente, esse primeiro, que é o Cabeça de Série, vai passar um tempo agora em teste, comissionamento. E no final de maio vai estar aí à disposição da população. E logo os outros vão chegando, e aí vai ser muito mais rápido a incorporação desses trens na rotina, no dia a dia de cada um. No dia a dia de quem é usuário da linha 8, da linha 9, que vão poder contar com trens novos. Até o primeiro semestre do ano que vem serão 36 trens novos. E eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a qualidade da prestação de serviço, que é o que a gente quer. A gente quer que o nosso usuário, aquele que vem aqui para a região oeste, quem vai para Barueri, para Itapervi, para Osasco, para Picoíba, possa contar com um trem de qualidade. E esse vai ser o nosso objetivo o tempo todo. E novos investimentos ferroviários nós vamos anunciar. Isso aqui está promovendo o renascimento da indústria ferroviária. A Austin está produzindo esses carros em Taubaté. Lá em Taubaté, 700 novos empregos. E a gente fica feliz com o resultado. O que a região oeste pode esperar do senhor governador? Pode esperar muita atenção, pode esperar muito trabalho, investimentos, para atender as principais demandas, as demandas mais urgentes, na área da saúde, principalmente, na área da educação, na área do controle de cheias. Ou seja, nós vamos estar presentes aqui na região, trabalhando ao lado do povo. Muito obrigado, senhor governador. Os investimentos, doutor César, em via permanente, rede aérea, estão dentro desse esboço de investimentos? Sem dúvida. Sem dúvida. Você observa que mais de um bilhão de reais já foi investido aqui. E a ideia é chegar no que estava no plano de negócio, 3.8, 3.9 BIM, mais 600 extra. Ou seja, a gente vai chegar aí, provavelmente, em 4,400, 4,5 BIM aqui nas linhas 8 e 9. Eu tenho certeza que isso aí vai mudar a experiência do nosso usuário. Legal. Obrigado, torcida. 4,400, 4,500, 5,000 km Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left E aí